Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só essa delícia que a gente vai fazer hoje, um pão de milho super fácil de liquidificador que é muito bom. Fique comigo até o final para acompanhar todos os detalhes dessa receita. Aqui na descrição do vídeo também tem todos os ingredientes. Aproveita também para se inscrever no canal e curte esse vídeo. Para fazer o nosso pão a gente vai precisar de 200 ml de leite, 4 ovos, uma lata de milho, uma lata de leite condensado, uma colher de café de sal, um saquinho de 10 gramas de fermento biológico, 170 gramas de manteiga ou margarina e mais ou menos 1,5 kg de farinha de trigo. No liquidificador é só colocar o leite, o ovo, o milho, o leite condensado e o sal e bater bem para agregar todos os ingredientes. Transfere esse líquido para um recipiente maior, colocar a manteiga e o fermento biológico. Coloca a farinha de trigo aos poucos. Eu gastei mais ou menos 1,5 kg, mas você vai colocando aos poucos porque muita coisa influencia nessa massa, a umidade do ar, a temperatura da sua cozinha, de onde você está fazendo esse pão. Então vai colocando aos poucos e vai sovando até essa massa desgrudar da sua mão. Desgrudou da sua mão é porque já está pronto, você não precisa adicionar mais farinha. Música Música Depois de sovar bem e a massa desgrudar da sua mão, deixa descansar por mais ou menos 1 hora até ela dobrar de volume. Deixa a sua massa descansar em um local mais quentinho. Eu gosto de colocar a minha massa dentro do meu forno desligado, que ela cresce bem, estando num lugar mais abafado. Para modelar a minha massa, eu polvilho a minha bancada com farinha, mas você pode usar fubá que fica ainda melhor. Eu não usei porque eu não tinha no dia. Faça bolinhas e coloque em uma forma untada com papel manteiga e farinha ou fubá. Música 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 Deixa descansar por mais 30 minutos. Música Depois de descansar, eu peneiro os meus pães com uma gema e duas colheres de leite. Música E se você quiser, nessa hora, pode polvilhar um pouco de fubá em cima dos pães. Fica uma delícia o resultado final. Música Leve os seus pães para assar no forno a 200 graus de 25 a 30 minutos. Música 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 E foi assim que ficou o meu pão. Super fofinho, super gostoso, uma delícia para tomar com cafezinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixe um comentário aqui embaixo qual outras receitas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu sou a Poli Belém. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música